14 de abril de 2020, meia pandemia desse coronavírus, hein? Eu fui fazer uma divisão agora e me encantei com a caixa, daí pensei em registrar aqui para vocês também poderem ver. Olha, dois módulos, tá? É uma das minhas matrizes de manda-saia. Olha que coisa mais linda. Mistura com uma durinha ali, ó. Vou tirar agora e não tem mais espaço nenhum para mel. Estão vendo aqui essa espuminha, ó? Esse aqui é o processo de maturação, fermentação natural por micro-organismos, leveduras e outros. E as enzimas das abelhas que elas utilizam para processar o néctar e produzir o mel. Então, já estou com a caixinha aqui preparada e vou colocar agora os discos de cria aqui. O alimento já está ali também. Essa garrafinha aqui é o xarope para alimentar a divisão. Meu kitzinho de ferramentas ali, e aqui a faquinha e a faquinha dobrada, né? Agora eu estou instalando um bico provisório aqui, onde outros enxames já habitaram. Para facilitar a entrada das campeiras, porque como eu estou com muita caixa junto, elas... Vou fechar aqui enquanto eu falo. Elas... Algumas estão resistindo a entrar na caixa. Então, eu colocando isso aqui, elas entram mais fácil. E aí, depois de um dia, dois, eu posso remover e elas já fazem o tubo de entrada aqui. Uma coisa interessante aqui, ó, que eu acabei de ver. É isso aqui. Ó, vocês estão vendo aqui? Tem uma bundinha. E aqui também, ó. Ó. Estão vendo? Conseguem ver ali? Isso aqui é uma larva parasita de mosca soldado. Então, de alguma forma, ela entrou aqui, conseguiu achar uma célula de cria, se alimentou, está crescendo. Tem outra aqui também. E vai... Ela iria crescer e depois ela iria sair da caixa e virar uma mosca soldado. Nada que vá acabar com o enxame, mas está ali prejudicando, né? Então, aqui está a caixa, ó. Postura nova já está ali embaixo subindo. Não tem mais nenhum espaço, então, ou é mel ou é disco de cria. Vou fechar aqui para elas. Tá? Aqui deu. E daí, eu... Essa aqui é a divisão. Eu peguei essa bolacha aqui, que é um disco nascente. Ele está sem a parte do meio, já que elas já estão nascendo aqui. Depois vai nascer aqui. Depois vai nascer o de baixo e depois o outro. Tá? E aqui são algumas das larvas que eu retirei, ó. Larvas de mosca soldado. Ó, aqui e aqui. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Mas o enxame estava saudável, assim. Aparentemente, não tem maiores problemas. Então, é isso aí. Agora, eu vou fechar aqui. Vou cobrir esses discos de cria para ajudar elas. Vou pegar mais um pedacinho de cera ali para tapar bem. Vou fechar aqui com acetato. Vou fechar com... Eu estou usando essas caixinhas de leite aqui. Para escurecer. Embora eu ache que não precise, mas... E aqui... A tampa. Feita a divisão. Valeu. Pegando campeiras agora. Observe que esse bico aí, ó. Elas entram tranquilo. Elas não ficam procurando e entrando e saindo. O que o normal é elas entrarem, né? Mas... Acho que porque eu tenho as caixas muito perto aqui. Está começando a ser difícil, assim, elas aceitarem a entrada de primeira. Então, usando isso aí, ó. Como é fácil. Elas pegam e... Entram bem de boa. Até eu fico impressionado com a quantidade de campeiras aqui. Porque tem uma caixa que eu fiz para bonito. Que é uma caixa F. E eu não estou dividindo ela, né? Eu só... Estou deixando para bonito. E daí eu estou aproveitando e pegando as campeiras dela. E... Meu Deus! Eu fiquei contando ali. Não sei quantas abelhas saíram. Mas de noite eu vou filmar a caixa aqui para ver as campeiras dentro. Mas... Sei lá. Deve ter umas 400, 500 abelhas aí que vieram para essa divisão. Vai ser uma divisão que com certeza vai... Vai crescer rapidinho. Vai ficar muito forte e rápido. Só para mostrar rapidamente a caixa. Essa aqui. Vai ser uma caixa F. Eu tenho elas... Para o meu xodó. Eu já fechei a entrada para elas não voltarem. Vou ver ainda. Vou pensar onde é que eu vou colocar... Essa caixa agora. Porque ela era o local dela, né? Mas para vocês terem uma ideia só rapidamente. Aqui eu vou abrir. Olha como é que ela está. Aqui em cima seria para ser o... É para ser o ninho, né? No fim elas desceram o ninho. Isso aí que vocês estão vendo é tudo... Mais escuro é o mel, né? Que está no acetato. Ainda ficou muita abelha dentro. É pena que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas... Se vocês fossem... Aqui embaixo é o ninho delas, então, né? Mas se fosse ver a quantidade de campeira que saiu... E ainda assim... Tem bastante abelhinha aqui dentro, né? É isso aí. Divisão provavelmente com sucesso. Não resisti. Vim abrir aqui agora já... Para ver a quantidade de campeiras que está dentro. Olha que coisa linda. Isso que a maioria já está lá dentro dos discos de cria, né? Opa! Quebrou uma fresta e elas estão saindo. Feito? É isso aí. Quebrou uma fresta e ela está lá dentro dos discos de criação 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 de criação. E aí... E aí...